Sou goianiense, tenho 53 anos, já estou divorciada há um bom tempo e entendo que esse é um momento de reconstruir esse lado da minha vida de encontrar um grande amor, de encontrar uma pessoa bacana pra gente ir juntos, dividir a nossa vida Quero falar um pouquinho de mim Eu sou uma pessoa tranquila Eu sou uma pessoa que gosta da vida, gosta de viver Gosta de passear, gosta de viajar, gosta da natureza Mas também sou uma pessoa que gosta de estar em casa, curtindo a minha casa E estou à procura de encontrar essa pessoa que queira construir esse relacionamento Porque eu acredito que relacionamentos, bons relacionamentos são construídos Baseados em amor, em companheirismo, em respeito, em bons princípios Eu também sou uma mulher cristã, isso pra mim é muito importante E se você gostou do meu perfil, entre em contato com o seu Edson na agência Te espero Gostou de um de nossos perfis? Cadastre-se agora em nossa agência ou fale no WhatsApp 619-8303-8858 Diretamente com um de nossos cupidos profissionais Vou ficar te esperando, hein? E aí E aí E aí